Música Está começando mais uma edição do Rio Grande Rural. No programa de hoje você vai ver os seguintes assuntos. O telespectador pergunta, a Emater responde, quais os tipos de caixa para abelhas com ferrão? No quadro Janela Rural, manejo florestal sustentável alia a preservação da floresta e a geração de empregos e renda. Em São Francisco de Paula, na região dos campos de cima da serra, a família Schaeffler e Lucena guarda memórias de um antigo armazém onde hoje funciona uma agroindústria familiar. E eles nos ensinam a fazer uma deliciosa almôndega de pinhão. Tudo isso no Rio Grande Rural, produzido pela Emater Ascar Gaúcha. A Feira da Agricultura Familiar esteve presente em mais uma edição da Fena Doce em Pelotas. O pavilhão reservado aos produtores contou com 62 estandes divididos entre segmentos de agroindústria, artesanato e floricultura. A nossa equipe foi até lá mostrar um pouquinho de como foi a experiência esse ano. Se engana quem pensa que a Fena Doce só atrai visitantes por causa dos tradicionais doces pelotenses. Aqui nesse pavilhão especial do evento, as pessoas procuram mesmo é montar aquele café da tarde com o gostinho característico da colônia. O consumidor que vem aqui na Feira da Agricultura Familiar pode fazer a verdadeira feira. Ketchup, cachaça e queijo. Não dá pra negar a variedade de produtos que está disponível aqui. E tem ainda geleia, suco, salame, vinho, tempero, cogumelo... Opa, peraí, cogumelo? Pois é, pela primeira vez na quinta edição da feira, a agroindústria colonial Fungi teve seu próprio estande. Algumas das pessoas que passaram aqui falaram que esse é o produto diferencial da feira, né? Então pra gente é muito gratificante isso, mostrar pras pessoas os benefícios do consumo dos cogumelos também. É uma experiência bem interessante. Quem também teve destaque nesta edição foi a agroindústria Aura Verde, que este ano arriscou e resolveu apostar naquele acompanhamento da batata frita que todo mundo ama. Todos os nossos produtos, eles são veganos, eles não têm conservantes, não têm glúten, não têm lactose. Eu gosto de dizer que eles são inclusivos. E o ketchup eu acho que é o nosso diferencial porque é um produto novo, um produto que nós lançamos aqui na feira e também por ser um público que atinge bastante o jovem. E mesmo para quem ainda não conhecia esses produtos, a experiência de ter passado por aqui parece ter deixado aquele gostinho de quero mais. Eu vim pra conhecer mesmo os produtos da Colônia. E qual foi a sua experiência? Você gostou? Gostei, maravilhosa. Voltaria então? Com certeza. A Feira da Agricultura Familiar é organizada pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado, em parceria com a Emater, a Embrapa, FETAG e FETRAF. Nós temos aqui uma diversificação bastante grande de produtos da agricultura familiar. A gente destaca aí, em especial, a apresentação de produtos in natura pela cooperativa sua ecológica, produtos orgânicos, a cooperativa que conseguiu obter a sua certificação orgânica agora por auditoria através da IMO e que está comercializando seus produtos. Mari Gaiane, representante da cooperativa, também teve espaço para falar sobre as cadeias curtas de comercialização, desde a assistência técnica até o consumidor. Para os pequenos agricultores é muito importante, pois eles não passam por atravessadores, né? Então, essas cadeias curtas de comercialização garantem um resultado econômico maior para o produtor e, consequentemente, faz com que ele permaneça no campo. Devido a Fenadoa, se ter um público bem elevado, é mais uma forma de divulgar a agricultura familiar e essas cadeias de comercialização. Música O Emater Responde de hoje foi até o Centro Agrícola Demonstrativo, onde fica o Escritório Municipal da Emater de Porto Alegre. A gente responde hoje a dúvida técnica do telespectador João Procope Sobrinho. Ele nos escreveu perguntando quais os tipos de caixa para abelha com ferrão, as medidas dessas caixas e qual seria a mais indicada aqui no Rio Grande do Sul. E quem responde isso é o extensionista da Emater, César Marques. Olá, João. A apicultura é bastante dinâmica e tem vários tipos de colmeias, né? E essas colmeias vêm se adaptando ao longo do tempo. Mas inicialmente no estado se trabalhou muito com colmeias Schirmer, colmeias Curtinaz, colmeias Schenck e colmeias Langstroth, que é conhecida como a nossa colmeia americana. Ok? A colmeia americana é a colmeia padrão no Brasil, onde se trabalha muito com ela. Mas no nosso estado a Schenck também tem a sua relevância, principalmente na região do Vale do Caí, onde foi o berço dessa colmeia. A colmeia é esta aqui, ela é comprida e tem uma peculiaridade. Emílio Schenck desenvolveu essa colmeia se baseando no aproveitamento de tábuas de 30 centímetros por espessura de uma polegada e comprimento de 5,40. Então essa colmeia tem 60 centímetros de comprimento por 30 de largura, né? E os seus cachigos são dispostos neste sentido. Aqui nós temos uma melgueira e notem que os cachigos são dispostos nesta posição, ou seja, paralelo com o alvado. Diferente da nossa colmeia americana, né? Que ela é perpendicular ao nosso alvado. Isso aqui tem uma finalidade. Vamos voltar à colmeia Schenck. A colmeia Schenck recebe o nome de colmeia quente. Porque nos cachigos frontais, né? Eles estão aqui. Eles ficam dispostos nesta forma. Onde as abelhas no inverno, em função do rigor da temperatura mais fria, elas fazem uma cortina. Então, evitando a entrada dos ventos frios. Por isso nós chamamos ela de uma colmeia quente. Porém, voltando aqui para a colmeia americana, ela é disposta, o cachilho é perpendicular ao alvado. E a gente chama ela de uma colmeia fria, pois o vento entra na colmeia até o fundo. Um detalhe importante também, na hora de aquisição da colmeia, é ver se os cachigos têm alguns detalhes que julgamos hoje muito importantes. Primeiramente, o espaço abelha. Lorenzo Longstrad, ele lá em 1851, ele descobriu que as abelhas tinham um espaço para transitar entre um favo e outro. E nesta medida, ele descobriu que estaria em torno de 9 a 9,5 milímetros. Essa colmeia aqui, tem dois tipos de cachilho aqui. Por exemplo, esse aqui, quando a gente vai instalar o apiário, nós temos que pegar, dar os espaços lá, o espaço abelha. Mas isso é no dedo, né? E normalmente não fica legal. Aí a gente vai botando, um por um. Aí daqui a pouco deu uma esbarrada na caixa, voltou a virar bagunça. Mais tempo perdido. E quanto menos tempo a gente gastar no lidar com o enxame, melhor. Então, como disse antes, a apicultura está evoluindo, né? E os seus equipamentos também. Começaram a aparecer tipos de cachilhos semelhantes ao que se usa na colmeia americana. Que são esses rebaixos aqui, esses chanfros, né? Onde tem aqui 2,5, 2 centímetros aqui na espessura do favo e te dá o espaço abelha. Então, esse cachilho aqui é o mais indicado se fores trabalhar com colmeia shank. Tá? Sim. César, e voltando à questão da dimensão da caixa principal. Aquela caixa, que é chamada caixa quente, ela tem as dimensões que tu citaste lá no começo da matéria. E essa caixa aqui, a caixa fria, qual é a dimensão da caixa principal? Agora eu vou trabalhar na caixa fria. A caixa fria, ela tem 50,5 de comprimento, parte externa, 41 de largura. Na parte interna, a parte superior, são 48,1. Na alça, né? Alça maior, né? Aqui ela tem 37. Aqui ela tem ninho, né? 24 centímetros. Também, com os mesmos detalhes que eu chamei a atenção dos cachilhos melgueiros ali, com relação ao espaço abelha, tá? Outro detalhe importante que eu gostaria de chamar a atenção seria na escolha da colmeia com o favo, com o cachilhos, com esse tipo de chanfro aqui. Anotem, né? Que ele é angulado nessa extremidade e na outra na oposta. Nesta aqui também. Ou seja, na hora de encostar um cachilho com o outro, tá? Vamos botar... Essa aqui, ó. Esse cachilho com o outro, ele vai ficar o angulado encostando numa parte reta. Ou seja, ela não vai colar cera ou colocar própole. O cachilho fica praticamente solto dentro da caixa. Na hora de nós colocarmos o formão, a pícola, pra levantar esse cachilho, se torna mais fácil. São essas facilidades que a gente tem que observar antes da compra da colmeia. Pra saber se a colmeia é de qualidade ou não. E aqui pra o Rio Grande do Sul, que tem a peculiaridade dessa sazonalidade no clima, né? Um período longo de frio. Sim. O nosso telespectador reside, então, em Sapucaia do Sul. Qual das duas caixas, César, tu recomendarias pra ele? A primeira coisa, antes das caixas, nós temos que nos preocupar é com florada pícola. Tá. Então, não tendo néctar à disposição, não adianta botar colmeias de qualidade ou enxame de qualidade, porque nós não vamos obter um resultado satisfatório. Pois bem, aquela colmeia lá, por ter um ninho bastante profundo, demora muito pra fazer o enchimento da parte de ninho. A melgueira, ela tem uma capacidade aí, extrapolando de 10, 9, de 9 a 12 quilos de mel. Cheia, bem cheia, tá? Esta aqui, americana, com 8 cachilhos, nesse sistema de 8 cachilhos, ela chega a 16, 17 quilos de mel. Então, se eu tiver uma florada adequada, um enxame populoso, bem nutrido, ela vai te dar o maior rendimento. Se você deseja saber informações sobre os cursos oferecidos pelo Centro de Treinamento de Montenegro, pode ligar para o número 519-9676-1222 ou através do site pelo endereço www.emater.che.br. Arroz em casca, saco de 50 quilos, 43 reais e 70 centavos, queda de 0,55%. Feijão, saco de 60 quilos, 144 reais e 67 centavos, queda de 0,63%. Milho, saco de 60 quilos, 31 reais e 79 centavos, aumento de 1,70 centavos. Soja, saco de 60 quilos, 72 reais e 3 centavos, queda de 0,66%. Sorgo granífero, saco de 60 quilos, 24 reais e 70 centavos, sem variação. Trigo, saco de 60 quilos, 40 reais e 76 centavos, aumento de 0,34%. Depois do intervalo, no quadro Janela Rural, manejo florestal sustentável alia a preservação da floresta e a geração de empregos e renda. A gente já volta. Música 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 Música